Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. E para você que já nos conhece, já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos para você, só um clique, só um compartilhamento, mas para a gente ajuda bastante a fazer com que o canal continue crescendo e eu continue criando esse conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Peça também que você nos siga no nosso perfil do Instagram, arroba o Empreendedor Digital, vou deixar o link aqui na descrição. E mais um aviso, se você quiser participar, nós vamos soltar aí nas próximas semanas uma lista de fornecedores, vai ter um número limitado de pessoas que vão ter acesso, então se você tem interesse, entra no canal do Telegram do Master Fornecedores, eu vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve lá para você ter acesso. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Alibaba. Muitos dos meus alunos do Master eBay, do treinamento de eBay, que vocês já devem saber que eu falo bastante aí no canal, eles começaram a fazer muita importação China e Estados Unidos e China Brasil, mas utilizando o Aliexpress. E muita gente gostaria de aprender a utilizar o Alibaba, né? E você pode utilizar sendo pessoa física também. Então hoje eu vou mostrar para você como é que funciona o Alibaba para você trazer produtos para o Brasil, vou te mostrar como é que funciona mais ou menos a plataforma, porque na verdade o Aliexpress, ele é uma plataforma de compra, né? Você vai lá, escolhe o produto, como se fosse uma Amazon, uma loja, e faz a compra. O Alibaba não, o Alibaba, ele é uma plataforma de negociação, onde você vai entrar em contato com o fornecedor, com o vendedor, você vai escolher o produto, você vai negociar a preço. Então eu vou mostrar para vocês um pouco como selecionar um bom vendedor, como é que ela funciona na questão logística e como você faz todo esse processo para poder realizar uma compra e trazer os seus produtos para o Brasil, se você quer revender no Mercado Livre, na OLX, na tua loja física, ou se você vai mandar para os Estados Unidos para redirecionar lá nos marketplaces, tá? Vem comigo para a tela do computador. Bom, então nós estamos aqui com a tela do Alibaba, tá? É o grupo Alex Prazer do Alibaba. E vocês podem notar aqui que a carinha do site, ela é muito parecida, né? Até a logo, as cores. Então, a princípio, a funcionalidade dela, ela é muito parecida com a do Alibaba. Você vai buscar um produto aqui e vão aparecer vendedores oferecendo aquele produto exatamente como no Aliexpress, tá? Então, eu digitei aqui os AirDots da Xiaomi só como título de busca, de curiosidade, que são produtos muito buscados. E você pode ver aqui que existem alguns filtros aqui, tá? Ela tem os filtros normais, quantidade mínima que você vai, que você está buscando daquele, que aquele vendedor oferece. Então, por exemplo, nesse primeiro anúncio aqui, até provavelmente isso aqui é falsificado pelo valor. Então, a ordem mínima desse vendedor aqui são duas unidades, duas unidades, cinco unidades. Se ele tem pronto para enviar, se ele aceita que você compre uma amostra. Isso aqui é muito importante quando você vai comprar em grande quantidade, tá? Considere, não considere isso como um gasto, mas sim como um investimento. Porque se você comprar, por exemplo, um lote com 100 unidades disso aqui, ou 500, ou 1.000, e isso aqui for falsificado, a tua perda vai ser muito maior do que, de repente, você comprar uma amostra para testar aquele fornecedor. Sempre que você vai trabalhar com importação, com volume grande, independente se você vai mandar para o Brasil, se você vai mandar para outros países, é importante você conhecer o teu fornecedor. E é aí que mora o perigo do Alibaba. Então, aí você tem aqui o filtro do preço, quanto é o mínimo e quanto é o máximo que você está disposto a pagar, a região da China que esse produto vai ser enviado. O que é muito importante? A primeira coisa que você tem que observar, além de analisar o produto, porque quando você vai trabalhar com determinado produto, você tem que conhecer aquele produto para você vendê-lo, né? Você tem que saber qual que é a margem de preço que ele trabalha. Eu bati o olho aqui, eu sei que um AirDots original, ele não sai por menos aí de 13, 14 dólares. Então, você já olha a caixa, já tem algumas particularidades aqui. Eu nem entrei nesse anúncio, eu já não vou nem entrar porque é um vendedor muito novo, está vendo? Ele está só há um ano na plataforma, isso você tem que observar. Então, a primeira coisa que vocês vão utilizar como filtro é esse Trade Assurance aqui. Isso aqui quer dizer, quando o vendedor no Alibaba tem essa coroinha aqui embaixo, quer dizer que esse vendedor, a transação está garantida pela plataforma, principalmente a transação financeira. Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso aqui, tá? Uma vez que você selecionou, eu peguei esse vendedor daquela lista anterior aqui que a gente estava, ele está aqui mais para baixo, eu selecionei esse aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque ele tem o Trade Assurance, ele está trabalhando há nove anos no Alibaba, então você tem que considerar também o tempo de plataforma que esse vendedor tem e mais ou menos o valor que o produto tem pela experiência que eu tenho com esse tipo de produto. Ok, uma vez que você fez isso, você vai selecionar o número de unidades, tá? Você, esse aqui, ele, a compra mínima dele é 10 unidades, então você pode comprar 10 unidades, mas às vezes não vale a pena porque todos os fretes são feitos via courrier, né? Que são, são empresas particulares de envio como FedEx, DHL e UPS. E aí, caso você queira customizar um produto, o Alibaba, ele permite isso que você, não, você não vai fazer isso com um AirDot, lógico, mas você está vendendo lá uma escova de cabelo, por exemplo, que você quer criar a tua marca. Eles permitem você imprimir a tua marca naquele produto, fazer um private label, uma marca própria, tá? Mas daí, ó, o pedido mínimo aqui são mil unidades. Bem, vamos lá. Como é que você vai fazer com a questão do cálculo se você for trazer esse produto para o Brasil, tá? Da China para os Estados Unidos, até US$800 você não tem que pagar tributação, então quando você vai vender no eBay, né? Eu mostro isso, os meus alunos do Master eBay, eles fazem isso e até eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. A live que eu fiz com um aluno meu que mora na Irlanda, que trabalha muito com o Alibaba, né? Fez 5 mil vendas em 90 dias. Ele tem bastante experiência. Vou deixar o link da live para vocês darem uma olhadinha. Bom, você tem que considerar o frete, que ele sempre vai ser mais caro. Se você está acostumado com o Aliexpress, com frete gratuito, frete barato, o Alibaba por ser por courrier, o frete ele é mais caro, tá? Nesse caso aqui, se eu fosse mandar esse produto para os Estados Unidos, eu tenho aqui duas opções, que são duas transportadoras do próprio Alibaba, né? São asiáticas, não é a DHL nem a FedEx. Vamos ver se esse fornecedor aqui ele entrega para o Brasil. Aqui ele não adicionou nenhuma informação de que ele envia para o Brasil. Então, nesse caso, você teria que entrar em contato com ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos pegar aqui só mais barato, porque a diferença de entrega é pequena. E daí você teria que contactar aqui o supplier. Então, você vai conversar com ele e vai falar assim, olha, eu quero mandar 30 unidades desse teu produto aqui para o Brasil. Quanto é que fica o frete? E aí você vai contactar e você vai fazer toda a negociação via plataforma aqui, tá? Como se fosse um chat mesmo. Pagamentos. Como são feitos os pagamentos, pessoal? Esse vendedor aqui ele aceita cartão de crédito, tá? Agora, esse aqui também está aceitando boleto. Ele tem a proteção do Trade Assurance. A maioria deles, isso está mudando um pouco, mas a maioria dos fornecedores do Alibaba até um tempo atrás aceitavam só o Western Union ou transferência bancária internacional, tá? Então, o perigo é esse. Se você envia o dinheiro, se você não conhece o vendedor, se ele não for um fornecedor idôneo, o teu dinheiro vai, você não recebe o produto. Qual é o cálculo que você tem que fazer se nós fôssemos... Vamos supor que nós fôssemos mandar esse produto aqui para o Brasil via... Aliás, então vamos verificar um produto agora que nós poderíamos mandar para o Brasil que eu acredito que talvez tenha uma margem. Eu não fiz o cálculo, tá? Eu vou fazer o cálculo com vocês agora, que é um produto que é muito barato, é um produto genérico. No Mercado Livre, esse fone de ouvido, que é uma réplica do AirPods, vendeu 929 unidades a R$70, tá? No Alibaba, este mesmo produtinho aqui, ele está em torno de R$4. Pode ver que esse vendedor, ele é Trade Assurance, ele está há 11 anos no Alibaba. Então, nós vamos entrar nesse anúncio aqui e vamos verificar se esse produto, ele teria algum lucro para a gente se nós fôssemos trazer para o Brasil. Então, ele aceita que você mande... Vamos supor que a gente fosse mandar aí... 50 unidades, tá? Vamos verificar se ele manda para o Brasil. Ó, ele manda para o Brasil. Podem ver que o frete é caro. Qual é o cálculo que você vai ter que fazer quando você trabalha com courrier? Você vai pegar o valor total, que são esses R$375,40. Você vai adicionar a tributação de 60%, alguns estados vão te cobrar mais 18% de CMS. Então, via de regra, se você for fazer uma importação dessa aqui, door to door deles para a tua porta, você vai somar mais 78% de imposto. Então, esse aqui é o valor que vai te custar os produtos, tá? Aí nós temos aqui 50 unidades, então vamos dividir isso aqui por 50. Cada produtinho aqui desse vai te custar R$13,36 na tua mão, na porta da tua casa. Vamos multiplicar isso aqui por 5,5. Ó, então no Alibaba, esse produto aqui, ele está mais caro que no Mercado Livre, tá? O cálculo é esse. Você tem que colocar os 60% de imposto mais o ICMS para você saber se você vai ter lucro. Então, dependendo do produto, não vale a pena. Às vezes você tem que concorrer com pessoas que trazem isso aqui do Paraguai. Aí, qual que é o segredo aqui? É você negociar com o teu fornecedor. Ou você vai fracionar isso aqui. Pode ver que o nosso frete está sendo praticamente o preço. E isso aqui é cobrado pela agilidade de você não ter que fazer o desembaraço. Mas isso aqui vai ser taxado, tá? Negocia, você pode tentar negociar o frete, tentar negociar o preço. Mas, basicamente, é isso aí que você vai ter que fazer para utilizar o Alibaba corretamente. Bom, pessoal, então, se você quer trabalhar com o Alibaba, não é difícil, tá? Só tenha cuidado para escolher o vendedor. Presta atenção naqueles filtros que nós utilizamos. Não se esqueça que ele tem que ser pagamento via transferência bancária. Tem uma série de pequenas particularidades que você tem que seguir para você poder comprar do Alibaba. Lembre que, como o Alibaba normalmente envia os produtos via FedEx ou via DHL, tá? Eles vão ser tributados quando eles chegarem aqui. Você já vai pagar a tributação diretamente para o Currier, para a empresa que está fazendo esse transporte, né? Já tem um acordo com a Receita para fazer o pagamento desses impostos. Então, não esqueça de colocar isso no teu cálculo final para você ver se o teu produto vai ter lucro ou não. Mais uma vez, se você quer ter acesso a essa lista de mais de 1.200 fornecedores nacionais e internacionais que vão te ajudar a escalar o teu negócio, nós estamos finalizando essa lista, tá? Será disponibilizada provavelmente ou na Hotmart ou na Monetize. Mas como vai ter um número limitado, então se inscreve no canal do Telegram aqui para ter acesso com exclusividade, tá joia? Se você gostou do nosso conteúdo, eu peço mais uma vez, por favor, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa teu comentário aqui. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus